Será que o Felipe Franco vai pegar sua coroa da Menstruzik esse ano? Bom, a notícia é a seguinte, eu... Desmaga o final, segura aqui, isso. Controla o movimento. Tamo aí, preparado pra tudo, né? Se você achar que tem que sacar, mostrar o shape, avaliar, você que vai dizer aí, cara. Vamos na sacada hoje. Tá com uma caixa grande pra caralho também, né? Ah, filho, eu tô voltando. Ativei o modo backhamar, filho. Fala, rapaziadinha da Growth, é isso aí. Estamos aqui mais um dia na área 51 para promover um bom entretenimento e uma boa motivação pra você. E hoje com o nosso grande mestre sala do Menstruzik, ele mesmo, o Felipe Franco, tem uma novidade pra dizer pra vocês. É isso aí. Será que o Felipe Franco vai pegar sua coroa da Menstruzik esse ano? Será, Filipinho? E aí, Léo? E aí, moleque? Bem, que saudade de você, mano. Nem tava, só tava te acompanhando aí nas redes sociais em Paris. 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 Muitas comidas boas. Muita coisa boa. Muito molezinho. Eu fiquei, vou te falar que eu fiquei muito feliz de te ver feliz lá, curtindo. E fazia tempo que eu não vi uma foto sua sorrindo, mano. Eu até escrevi no Instagram, falei, olha que da hora. Deve estar feliz pra caralho por ter uma foto sorrindo lá. Fiquei feliz. De verdade. Que bom. E eu acompanho, eu sei como é a luta e a guerra de todos os dias. Nada mais interessante e legal pra nós que gostamos uns dos outros, como parceiros, né? Ver uma pessoa feliz. Léo, o seguinte... Quando você tiver um tempinho vago aí, vai com a sua mulher pra lá que você não vai se arrepender, não. É um lugar romântico, um lugar que acende com boas vibrações. Eu imagino. Ele é muito top. Eu imagino. Mas me diz uma coisa, Léo. A gente que é um pouquinho mais bruto, assim, do jeito de falar, de se posicionar, você acha que a gente chega lá com ar de arrogância ou você acha que, por exemplo, é o país meio que da moda, Itália, França, muito bem vestido, elegância, assim, assim, sabe? Você acha que tem que ir com uma roupinha maneira lá? Tem que ir com uma roupinha maneira. Se não for meio que largar a bermudinha com a camiseta do trem, é um bagulho meio estranho. É, eles não vão gostar muito, não. Tá. Bom, legal saber, né? Então, assim, já que você tá falando de viagens também, né? Eu vou pra um lugarzinho ali, assim, próximo ali. Inclusive, se você conseguir... Pós. Pós. Dá a sua notícia primeiro aí, que a gente tá quase se entregando aqui. Eu pensei nesse pós mesmo, quando eu te vi lá. Gostei bastante e... Bom, a notícia é a seguinte. Eu falei que esse ano eu vou competir. Tá definido. Tá definido. Eu vou buscar aí o meu 110%. Já estou, na realidade. Já mudei muito, né? E vou competir 7 de julho no... Portugal. É... Mr. Big Pro Show. Em Portugal. 7 de julho. A 9 e a 10 de julho. Que é essa data. E a preparação... Falei em um vídeo anterior até, que 6 meses é um tempo hábil. A galera escrevendo. Tá atrasada, não sei o quê. Eu falei, me deixa em paz, meus amigos. Até agora eu tô aqui em pé, porque sou eu comigo mesmo. Confia, pô. Agora, né? Que a galera perguntou. Eu vou iniciar o protocolo novo do... Neiu e Yoda. Que é o novo coach. E assim que eu iniciar o protocolo, eu explico pra vocês... Como é que é o nome dele? Neiu e Yoda. Neiu e Yeda. O Yoda. Nei e Yara. Eu preciso aprender a falar o nome do coach, tá ligado? Não é, mas é porque... O que acontece, Léo? Eu dei 100% de braveza ali pra preparação pro Brandão, né? O Brandão some no Brasil daqui 3 semanas. Então, eu entendi o lado dos caras. Eu sou um atleta profissional, eu entendo. Então, vamos competir agora, né? 7 de julho. O Rafael tá aí daqui 3 semanas, irmão. E ele decidiu subir no Brasil, ele tem que subir bem. Melhor do que a gente já viu, né? E sabe o potencial. Então, essa é a ideia. Eu mostro um pouco mais da prep por cima, porque tem uma questão de confidencialidade, né? Na parte da preparação também, que é interessante. E é isso, Léo. Então, 7 de julho está marcado. Então, estamos comprometidos. Marquem na sua agenda o retorno de Felipe Franco, dia 7 de julho. Ano passado, eu queria muito que acontecesse, acabou não acontecendo. É. Se esse ano você... Eu te vi lá sozinho, falei, puta, sozinho entre aspas, né? Sem mim, no caso. Pois é. Quanto tempo a gente fala que a gente quer ir junto, dar uma bagunçada no barraco, tá ligado? Então, 7 de julho, como eu te falei, meu aniversário é dia 5. Então, se você quiser me dar um presente, me dê o melhor show de Felipe Franco nos palcos de Portugal. Vai ter esse presente, com certeza. Vai ser uma honra poder estar lá no meu aniversário. Vai ser a primeira vez que eu subo tendo que bater peso, Léo. Ah, e agora mudou tudo, né? Mudou tudo. Então, assim, é uma preparação nova pra mim. Apesar de eu não ter que sofrer tanto pra bater o peso, eu vou entrar numa condição que eu vou estar numa pesagem que eu não estava subindo. Era anterior, era diferente. Eu subia quase 100, 98,5. E agora tem que subir quanto? Eu posso ainda bater 9,7. Ah, não foi tão longe. É, mas eu vou subir com 9,5. Quero subir travado, sabe? Travado. Travado. Cachado, sem ter que fazer muita força, pousar campeão. Vamos nessa. Bíceps e tríceps com o Felipe Franco hoje, retornando à sua carreira magistral. Eu vou tomar outra dose aqui. Não. Que isso. Nunca na rua, porque esse é gostoso, né? A gente tá de fute, é uma delícia. O seu peso, Felipe, como que tá hoje? Hoje o meu peso, nesse horário, né? Porque eu tenho uma relevância de mudança de peso brusca por hora noturno, né? É em torno de 1,5 kg de mudança. Então, agora eu tô pesando 104 e 800. Estamos com o mesmo peso, então. É? Ó, a gente tá grande pra porra. Tá com a caixa grande pra caralho também, né? Ah, filho, eu tô voltando. Tu foi... Ativei o modo backhamar, filho. O que, véi? É em busca da derrota. Nossa, roupa larga assim, dá uma impactada, né, mano? Cansei de vencer, então em busca da derrota. Temos aqui o Katsumi Orochi. A gente tá começando uma saga aqui na Growth. Ah, é? É. É a saga em busca da derrota. Em busca da derrota? É. Por quê? Porque a gente não perde, né? É isso aí, você entendeu, pô. Exatamente. Eu não esqueci, não, viu, que você me chamou pai na feira do... É, Moji, né? Mochi, né? É, Mochi, como é o nome? A feira de anime? Anime, caralho. E origami, caralho. Origami. Você tem descendência japonesa. Eu tinha que ser mais fiel com seus descendentes. Eu tenho, no meio do meu nome, tem Murakami, né? Murakami, né? O pai da minha mãe é japonês, mano. Caraca. Real. Aqui, ó. Japonês, japonês. É que a minha avó é loira, mano. E a minha mãe veio de cabelo preto, olho puxado, e aí teve eu, é Ichinisan. Você me sentiu de terceira geração, sei lá. O teu avô é japonês? É. Pai da minha mãe. Então você é... Sansei. Ichinisan. É isso mesmo. É, eu... Eu gosto, né? Tanto é que eu participo, né? Da... Da... Das... Das comemorações orientais japonesas que tem de... Do nipom, essas coisas. Eu participo, mano. Eu acho legal. Eu sou convidado, e agora, como deputado, eu sou convidado mais ainda. Mano, então, tipo, é bem legal. O dia que você quiser em uma, vai ser bem bacana. Então eu vou te convidar pra você assistir, pra você entender o que vai acontecer aqui. Assistir o anime chamado Bakihama. Bakihama. Bakihama é um lutador que ama musculação. O shape dele é incrível. E ele é filho de Uyojiro, que é o cara mais forte do mundo. Volta e meia acontece um torneio de luta, que é o torneio mortal. E todos os maiores lutadores do mundo são avisados dessa luta. De algum modo. E aí, todo mundo se mobiliza pra que essa luta aconteça. O pessoal da luta. E esses caras saem de cantos do mundo diferenciados de prisões, de segurança máxima. E todo mundo tem muito medo deles. E todos eles estão em busca da derrota. Porque eles nunca sentiram o sabor de perder. Eu entendi mesmo, é isso mesmo. E aí você é esse personagem aqui, o Katsumi Urochi. Eu sou o Katsumi Urochi. As entradas da cabeça tem tudo a ver comigo. E ele é bonitinho, entendeu? Olha lá. Tem um jeitinho. Ele usa essa bandaninha igual você. Vou voltar até a usar a bandaninha. Essa fase que eu começo a derreter mais, eu volto a usar a banda. Esse é o Kariani, ó. Tipo, é essa aí? Goiô. Goiô. O Shibukawa. O O Kishu Okawa. É o Shibukawa. É o mestre. É o Kariani, é o velhinho. Coroa forte pra caceta. Na minha época o velhinho. Era o mestre splinter. Aqui é o Giga. Cara do Giga. Cara do Giga. Que na série é teu pai. Você é filho do... Sou filho do Giga. Sou filho do Giga. E esse daqui, quem que é? Big Jeff. Biscuita e oliva. Tem tudo a ver. É bem similar. Os físicos. Vamos usar o... Katsuro. Katsuro. O Old School antigo de pochete. Respeita o homem de pochete. O homem de pochete tem que ser respeitado. Que susto, hein? É, mano. Que susto, hein? Você também tomou, né? É, imaginei. Você achou que ia ter o que? A derruga? Sei lá. Vai saber o que pode sair dentro dessa pochete aí, velho. A minha munhaquina pra treinar braço. A água é louco. Agora eu ando tudo aparamentado. Tudo pronto pra qualquer parada, meu irmão. Munhaquilinha da Growth. Porque a Growth não é só suplemento, não. Tem roupa. Tem acessório de treino. Tem tudo. Olha a roupinha aí, ó. Olha a roupinha do que é. É, o kit. A kit Growthzera, ó. Olha. Aí, ó. Olha lá. Descalça. Calça é da hora. Porque é estilo bodybuilder, né? É, ou descula arguana. Posca e escote. Um banco ao contrário. Tô movendo aí um trabalho do bíceps braqueal todinho no alongamento. Com ação de flexão de cotovelo em 90 graus de apoio. Olha. Esmagando. Bem a cabeça do bíceps. A gente foi emitindo não roubar, ó. Porque tem o apoio da máquina e do suporte. Sem roubo. Sem roubo. Travou, travou, achará. Pega, né? Pega. Aí, Léo. Felipe vai voltar com aquele shape que você fala. Semi-Deus. Será que vai ser o semi-Deus esse ano? Ainda não viu o shape dele, como é que tá. Se não me engano, aquele dia que a gente fez a resenha aqui, que tava ele, o Gogonóide e tal, que fizeram aquela disputa dos 30 dias, eu vi como é que tava o shape naquele dia. Quero ver como é que tá o shape hoje. E hoje, no fim do treino, a gente vai dar uma sacada. Não vai, Felipe? Tamo aí, preparado pra tudo, né? Se você achar que tem que sacar, mostrar o shape, avaliar, você que vai dizer aí, cara. Vamos dar uma sacada hoje e aí depois a gente só mostra lá. Beleza. Vamos embora. Confidencial. E provando todo mês. Eu acho que, tipo, pra mim, acho que já tá num tanto faz, assim, sabe? Que eu tô tão destinado ao objetivo que todo mês, se eles quiserem olhar, todo mês vocês vão ver resultado. Todos os meses. Não importa qual, você vai ver resultado. Eu quero que você me diga, então, uma coisa. Eu quero um dia que a gente grave um treino sacado. Vamos embora. O dia que você fala, Léo, hoje dá pra treinar sacado. Vamos treinar sacado. Daqui a uns dois, três meses, no máximo, né? É, mês que vem, se quiser. Tem isso, tá assim, né? Não, eu tô bem, tô pronto. Tô pronto. Melhorou muito, cara, desde aquela última. É, é isso aí. Tô, tipo assim, convicto do trabalho, sabe? Tá muito bom. Então, tipo, acho que talvez hoje, na hora que você me vê, você vai ver que eu já tô... Claro, dentro dos parâmetros de quanto tempo eu tô preparando, desde o dia 6, hoje sendo o dia 20, a gente tá falando aí de 70 dias. São dois meses e dez dias. Tava com um pouco. É isso? Quanto voltou de teste e tava pesando quanto? 62 dias. 108, quase 109. Tá mais pesado. Tá mais pesado. O que acontece? Quando eu bebo muito, eu não vou te dizer que isso é uma vantagem, tá? Mas eu retenho muita água e não acumulo tanta gordura. Então, eu encho a cara, fico com a cara redonda, meu corpo ganha dilatação, eu largo a postura e fica feio. Mas se eu entro no trampo de 15, 20 dias, fazer, tipo, entre aspas, aquela desintoxicação, eu já faço assim, ó, volto pra aquele trampo que eu tô, porque eu preciso disso aí. Com a caixa de calo abdominal feio pra caramba. Dilatada, você diz? Uma das coisas que me melhora muito, né? Eu vou explicar pra você e pra galera também. É coisa básica, né? Você acorda. A primeira coisa que a gente faz normalmente, não digo a nós, né? A gente primeiro acorda, agradece a Deus de ter acordado, tudo que a gente tem. E normalmente as pessoas catam no celular, eu não cato no celular. Ele já tá longe de mim, tocou, toco, agradeço, pá. O que que eu faço? Deito na cama reto, colchão é bom, é uma cama de colchão bodybuild, ela é própria pra atleta, que ela desenha a coluna. Colocou as mãos numa posição sagital, deitado numa posição anatômica, e aí você faz o vácuo. Faz o vácuo deitado. Deitado. Por quê? Não te tira da zona de conforto, faz com que você tenha uma respiração diafragmática de barriga vazia. Então faz isso, 5, 7 minutinhos na cama. 4 seriezinhas de 15, 20 segundos. Parece que não, Léo, mas você vai ver o quanto isso melhora pra você durante o dia. Quando você põe uma roupa, quando você anda, você fica mais posturado, seu abdômen fica mais ereto. Tudo isso contribui. Pode testar que vai dar certo. Faz isso em casa também, depois você me conta. Segundo exercício exato? Ah, o Léo tá muito bodybuild. Essa série é tipo assim, mano, é uma série que eu fazia de verdade. É uma série muito boa, que tem um estilo de bodybuild das antigas. Isso eu fazia em 10 anos atrás. Que era o trampo de rosca scotch, sem utilização do lado normal do banco, né? Em declive. E sim, 90 graus de apoio. E mais uma rosca francesa aí, né? Que a galera tinha a rosca francesa simultânea. E também chamado de copa. 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 O tríceps pepeca. Pepeca. Você faz uma pepequinha com a mão assim, né? Eu prefiro esse mesmo, então. Vamos manter. Tríceps pepeca. Deixa eu dar uma alongada no tríceps agora, lá atrás. Deixa o tempinho alongado lá. Boa. Deixa eu alongar. Boa. Boa. Bom, já começa alongando o tríceps. Como falha assim, ó. É. É bom que você estica, o sangue já vai lá logo, já preenche os espaços. Falou tudo. Essa questão da mobilidade de cotovelo acima da cabeça faz exatamente isso que o Léo falou. Toda essa região aqui, ó. De origem e inserção do trabalho do tríceps. Vai para o outro. Eu não posso fazer um tríceps de braço. Senão eu vou ficar igual um atleta da Open, né? Caralho, Léo. Tá pesado? Caralho. A chave de braço, Léo. Você tá fazendo até muito pra trás. Dá a outra cabeça pra frente. Aí, mano. Vai. Isso. Bodybuilding. Body. Bora, Felipe. Vamos buscar esse ano, pô. Esse ano é o ano da tua volta, mano. Tem que começar a treinar com o Léo. Olha aquela época lá, 10 anos atrás, que a gente treinava sem um puto no bolso, meu irmão. Que tu ia pro Rio contando dinheiro naquela porta, aquela tua bermuda de taquetel, de surfer. Caralho. Vambora, pô. É. Agora não era fácil, não. É. Chegamos lá no Rio de Janeiro, lá em casa. Bermuda da Bilabong falsificada. 10 reais no bolso, cheio de areia, que foi na praia no dia anterior. Aí, Léo, posso dormir aí? Eu falei, dorme aí. Vamos treinar amanhã. Acordava cedo, a gente ia treinar no condomínio. Na academia do condomínio, pô. Destruí a porra da quantas multas eu não tive naquele condomínio por causa desse cara aqui. Quem era louco era você, caralho. Eu falava que era ele. A gente queria quebrar as balanças lá. Chegava na academiazinha do condomínio pra treinar, mano. Um quadradinho lá, com a balancinha, uns peizinhos coloridos. Caralho, não vai subir no palco ou não vai ficar de brincadeira? Brincadeira. Depois a gente ia lá no Oxi-Body, botava pra servir legal. É verdade. Oxi-Body que na época era outro nome, né, Léo? Era o antigo X-Gin. Ah, X-Gin, é verdade. Grande... É... Jair Camões. Jair Camões. Assim, que nem você, vou falar que nem pra não falar como. Eu também quero botar o shape da minha vida esse ano. Por isso que eu tô nessa pegada, filho. Vambora. Vambora. Três. Bora. Quatro. Bora. Cinco. Bora. Seis. Bora. Sete. Bora. Oito. Bora. Nove. Bora. Isso. Boa. Alongou bonito. E essa camisa aqui fala francês Comprei lá em Paris pra vir treinar contigo Ah é? É de lá essa blusa Bodybuilder francês Que da hora Achei muito foda O que que tá escrito aqui? Shaolin? Sei lá, nem vi O que tá escrito aí, tropa? Acho que é Shaolou Shaolin, Shaolou Shallow Acho que é Shallow Sei lá, aqui tem uma música que fala Shallow, Shallow Não gostei não, cara É, alguma música assim, cara É aquela da Adele, cara Shallow, it's me É sério? Ah, eu sabia que é Shallow, alguma coisa Eu achei que eu tava zoando, né? Melô Ah, perdão Ela é Hello Ah, é verdade Shallow é o cumprimento, poxa Shallow Cadê ele? Acho que Shallow em inglês é raso Tem que entender qual que é a gíria Pelo que eu vi na internet, ao pé da letra é raso Raso Ah, deve ter uma... Deve significar alguma coisa pra ele É, deve ter uma... Com certeza deve ter uma gíriazinha ali Da Lady Gaga, que é Shallow Now Ah, então... Tem alguma parada Tem alguma parada Eu falei que eu não tava... Sabe por quê? Tem, acho que o filme Nasce Uma Estrela Tem uma música que ela canta É isso mesmo Essa música é mó bonita, cara É isso mesmo aqui, ó Cantora Paula Fernandes Lady Gaga Com o tema de Nasce Uma Estrela É, caralho Eu falo, mano Às vezes eu gravo uma palavra Eu sei que tem alguma coisa a ver com o que eu falo Mas às vezes parece muita besteira Mas aí vai dando sentido É isso mesmo Aí a Paula Fernandes fez Juntos e Shallow Now Shallow Now Mano, esse filme é mó da hora Às vezes os caras falam Ah, Lady Gaga Mano, assiste o filme, é mó filmes bonitos, velho É muito foda Você tá bruto, hein? Porra, mano, eu tô 30 quilos de remade e martelo, caralho Senhor, hoje, vambora, porra Em busca da derrota Duvido que tu nunca pegou esse pedro no bíceps Aí, ó Isso Agora eu me sento aqui 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 A minha esquerda é lá Tem que trazer aqui, ó Tá dentro do braço Tá dentro do corpo Boa Isso Já vai em cima Dá o esse Isso, garoto Bora Vai treinar o braço uma vez por meio só, né? Chefe Mas vai lá, então Esse meu lado esquerdo tem uma tendência Estronca E aí Se inscreva no canal Já veio pro clássico aqui, né? É, chama na cordinha de Mari Esse é o problema, né? O meu braço, eu não sei Ele desenvolve assim, tipo Rápido, é? Só que ele é no peito dorsal e já puxa o bíceps do tríceps Exatamente Porque eu acabo tendo os músculos do peitoral muito bem desenvolvidos Então eu tenho muita força pra peito E o meu tríceps acaba sendo um músculo sinergista interessante É, e tanto é que ele que fica O meu bíceps, ele é bom Mas é o meu tríceps que ele enche, tipo assim Fica tipo, olha isso Ele já fica, é Se eu treinar forte Ele cai em cima do cotovelo aqui o músculo Fica tipo uma bolinha gordinha, sabe? Acaba ficando Cheio mesmo Você nunca pensou em emigrar pra Clássica? Ah, eu já pensei em me preparar Pra subir aquela vez com o Cariani e o Julio Mas depois eu entendi que ali é um outro tipo de trabalho também, sabe? Você tem aquela vontade, mas eu ia ter que ficar um ano parado pra... Um ano parado não, né? Um ano trabalhando muito pra aquilo Pra talvez chegar lá e subir só no palco Ainda não fazer frente, né? Digo no Brasil, até Eu acho que tu ia se dar muito bem Você acha? Tu ia mostrar uma linha bonita, clássica, sabe? Sabe aquela linha elegante? Sim Nada aquela coisa muito bruta não, mas... Sim Ia tá bonito Eu acho que se tu fizesse um trabalho tu ia cair bem Cintura amarrada Antigamente a gente via isso não Mas hoje, sei lá, né? A maturidade vai te dando um volume Uma densidade de frente a hoje Tu tem uma densidade que eu acho que tu conseguiria É... Nada de se pensar, né? Porque se tu ver legal o campeão do Arnold Classic agora O Vissers Ele não é muito... Ele não é maior que você De questão de estrutura, assim Você acha que não, não é? É que ele tem uma expansão de dorsal bizarra, né? Ele puxa, parece um balanço e sai uma asa, né? É... Eu, tipo assim... Eu tomo como referência um pouco das... É só perna mesmo Das questões É... Mas eu tomo como referência um pouco dos atletas, né? Tipo assim... Ele ganhou de um cara que a gente tem aqui Que é, tipo assim, mano... Um formato descomunal que é do Ramon É, mas o Ramon ele é muito mais musculoso do que ele? Sim, sim... Grupos musculares Você... Entendi, entendi agora Entendeu? A beleza do Wesley Viss Que você tá dizendo É parecida com a estética do Sebum também Que entra com a linha de frente ali Meio que de cintura fina Um pouco mais... Entendi É... Os caras... A classe, eu digo a classe Você tem uma classe parecida Entendi Entendi Talvez ache que o Kaique antes, né? É, o Kaique... Eu acho que o Kaique tá mais próximo disso, né? Kaique, se você estiver vendo esse vídeo Ouça a voz do povo Você na Clássica Física seria Um marco na sua carreira E uma benção aos olhos dos amantes do fisicoturismo De ver você subindo na Clássica Você tem muito a ver com a Clássica? Eu nem acho De uma vez que eu treinei com ele Eu não enxerguei ele na minha categoria Enxerguei ele no Maribu de Clássica mesmo Porque... Você é louco E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal A peneira afinou Agora tu tem o Diogo Montenegro Do nosso time Nas cabeças firmando Tu viu como foi o avante clássico dele Como é que botou um chefe empedrado Crispy como você fala Foi bonito Foi campeão Foi assim esplêndido De fato A gente parabenizou o Diogo Eu como atleta Não sei o que houve nele De sentir vontade de ir pra ok Eu não iria Abriu margem pro cara da gringa Mas até ai Eu achei que tava bem ainda Mas menos condicionado que o cara Mas? É o jogo Que a gente fala Do body bridge E Temos agora O atual Men's physique Terry Ryan Terry Ryan Terry Que também Tá entrando com um shape Crispy Sinistro Então ou seja Tu tem que entrar crisp Tu tem que entrar igual aquele teu shape Lá do último Portugal Misturado com o de Goiânia Misturado com o de Goiânia Vai ser É aquela densidade lá Crítica Vai ser Vai ser um Um trabalho bem Desse posicionamento Aquele outro maluco lá também Que subiu com o Diogo O Kion Kairon Kairon Bom pra caramba também Aqui ele não entrou dry Se ele entra dry Ia dar trabalho É O que acontece O Kairon pegou ele numa caminhada Que ele tava Esperando um título Num nível E o Men's physique mudou Foi pra todo mundo Exato Muito grande Então ele é um cara grande também Quadrado Grosso Ele tem que Se ele entrar dry Dry Se ele entrar dry vai dar trabalho A gente tem uma série de atletas aí Que é o Olimpo Pelo menos pra Portugal O pró faz um conto Quanto tempo? Quinze semanas Quinze semanas? Acho que dá Computando segunda que vem agora Já hoje é quinta Não Dá o tempo pra tu fazer a mágica Você vai falar no final A hora que você não vê Não dá tempo Eu te conheço Dá tempo Mas Último exercício de tríceps A gente fez três pra cada um De quatro a cinco séries em cada um, né? Foi Esse é o último E esse daqui Se você não fez ainda Você vai lembrar pro resto da sua vida Porque esse daqui é o tríceps Cristo Redentor Cristo Redentor Essa aqui é pra gente dar honra e glória Ao Senhor Jesus Cristo Enquanto treina Aqui ó Esse exercício é muito bom É muito bom Armou Cristo Ele separa muito bem a pata do Camilo aqui Da divisão das cabeças do tríceps Acho que aí tá bom Já fez, fez? Não Dessa maneira não Eu tava pensando Eu queria fazer outro Aqui Mas aqui eu confesso que Não deve ver como é que vai ficar O segredo é a esmagadinha final Bota atrás da cabeça Chega o teu corpo Penta frente Mais, 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 mais Separa a corda Faz um duplo bíceps Começa no duplo bíceps Aqui Isso Aí você vai esticar E pressioná-lo Olha aqui no início É aqui no meio Estranho, né? Joga o teu dedo pra frente Como se fosse um duplo bíceps Isso Controla Boa Desmaga o final Segura aqui Isso Controla o movimento Isso Sente dividindo o tríceps É diferente, né? Diferente Você sabe por que? Eu tô sentindo O que aqui? O movimento a gente fica Numa posição de mobilidade Que gera uma dificuldade Porque eu tô com a adução de escapa Trapézio Pegando E os ombros estão na altura Do Praticamente do Do movimento Que é o Cristo Que você fala E aí Chega a nutrícia De um jeito diferente Exige até um pouco De coordenação Uma vez por mês É isso aí Vou deixar ajustado um treino De bracinho Com as técnicas Old School Do Léo E a gente Poder fazer uma avaliação Seja bem-vindo Na próxima saga É isso aí Busca da derrota É isso aí Eu sou Uzumaki Orochi E sou o Kumiami Então Oficialmente O shape De Felipe Franco Em Estrada Para Volta aos palcos Aquela vez que vocês viram O shape dele Era o shape Estagnado Era o shape Sem objetivo Hoje é o shape Do Marco Zero De uma estrada Para a competição Em 2024 Em busca Do seu trono Novamente Seja muito bem-vindo A nova saga Embora Busca da Busca da derrota Busca da derrota Então vamos ver Se eu já não estou No caminho certo Já então Né Comecei o trampo Aí já tem 60 dias Já está Muito maior Do que aquele dia Olha o braço É mesmo Não pode ter um abraço Muito homem O braço virou uma bigona Tá Agora vai virar um É porque Olha E aí tipo O que acontece Ele some com o ombro E tira esse Desuável Mas está bom Não está Não está tirando ainda não O homem O homem já está marcando De novo É Fica mais aqui embaixo É Já lutando É o drama Que já zerou bastante A gordura Que essas vezes Não estavam aparecendo No ombro Agora já estão Né Grande hein Ah já Melhorava Um shape Diferente Já foi Já fez cirurgia de necomastia Nunca né Não Nunca teve problema com isso Nunca tive Evidenciado não Mas já tive Aqui tem um pouquinho Né No finalzinho Ela sempre me incomoda Mas o que acontece Eu não gosto de usar Antiaromatase Porque se eu uso muito A libido baixa Como eu sou um cara Muito ativo Para o sexo Eu acabo ficando Com a libido baixa E nem tamoxifeno Vocês escolheram assim Mais simples Dia sim Dia não ainda É Agora No final Que eu falo assim Putz amor Chegou a hora De eu dar um time Comigo mesmo Aí eu sumo do mapa No sexo E esse campeonato E aí eu paro de Entendeu? Para de madeirada E volto a plantar a árvore É Então vamos Deixa eu ver Bom Estavam algumas Especulações De que os árvores Estavam preferindo As poses de frente Só que nesse último Arnold Classic A gente viu Que ganhou o cara Que só posou de lado Então confunde um pouco Mas faz uma pose de frente Aí pra gente ver Chamanagem Assim você Podaria no pau É Só que com o peitoral Mais cheio O braço Menos evidenciado E os ombros Mais em cebola Mesmo Joga a amarra Aí de pau Estou sentindo Fator amarra Isso Agora sim Boa Top Esse meu lado esquerdo Que eu falei Que eu estou Trabalhando nele Para abrir mais É porque Eu estava meio Descompensado Então eu tinha um pouco De dor em alguns movimentos De supino Desenvolvimento Puxada Então quando o ombro Começa a ter dores Tanto empurrando Quanto puxando É Deu ruim É uma situação chata Porque você não consegue Escapar da dor Então eu Reformulei algumas coisas E trouxe para esse lado Só que não é uma dor Que tipo assim Deixaria de treinar Mas para competir Incomoda Incomoda Para treinar Beleza Mas para competir Não Então eu trabalho duro Para ela não existir E eu poder entrar Na minha melhor Ai Pikachu Gostou? Tá insano Mudou pra caramba Da última vez que eu vi ele E vai voltar Destruindo tudo Isso aí eu tenho certeza Tá bem largo atrás Só falta alguém Vim e rasgar Ah abraça Viu Xará Que ninguém rasga não Que ninguém rasga não Mas Dá com tempo Ou dá sem tempo Hein Léo Esse Esse Para rasgar demora Demora Demaciaar bastante Entendi Então é isso Já na Estou meio Estou um pouco flash Também Para você explicar Eu tenho uma dieta Mas você acha não? Estou achando Bem denso Na verdade tu me surpreendeu Eu não imaginei Que eu ia te ver Tão denso Tão cedo O teu braço Deu um pão Muito gigante Caralho É ele fica cheio Passei Fiz o treino Fiz o treino dele É Ele fez o Cristo Redentor Hoje Fiz o Cristo Redentor Fiz a copinha francesa Ah não minto Chaninha A pepeca Chaninha Pô Paracara é louco Então é isso Rapaziada Felipe Franco 2024 Está de volta Mais uma saga Está começando E esse ano Tem muita coisa Para acontecer Felipe Franco Vai tomar Seu trono De volta Este ano Ou não Confiram Nos próximos episódios É isso Xuxa É isso aí A saga Dos perdedores É isso É isso É isso